é um aparelho bem interessante ele tem seus pormenores eu já dei uma mexida aqui hoje a gente vai fazer o unboxing eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês porque esse aparelho tá com preço bem competitivo você já encontra na faixa de 1400 a 1500 no máximo 1600 reais então ele é um aparelho que pelo que ele entrega ele tá bem dentro de uma faixa de preço agora né que quando eu sou tava um pouquinho mais caro mas agora tá mais adequado os links estão aqui na descrição para vocês tem pela Amazon você encontra uma variedade grande de vendedores de opções então vale a pena dar uma conferida e também não esquece como a gente já falou agora no começo do vídeo de sala obtec pague menos que te ajuda a encontrar os melhores preços tá bom vamos lá deixa eu abrir aqui então a primeiramente a caixa ela é bonitinha bem clean tem o a 50 aqui na frente você já vem que é pura tela algumas especificações aqui atrás infinitinho display ou seja é uma tela grande esse é um dos focos aqui desse smartphone tem bastante tela e bateria temos aqui uma câmera tripla traseira e também o on screen fingerprint que que significa isso desbloqueio digital direto na tela essa versão aqui gente é o seguinte olha só ele tem uma memória de 128 GB com 4 GB de armazenamento eu comprei esse modelo lá em Dubai quando eu tava viajando então aqui no Brasil você vai encontrar as versões de 4 GB com 64 GB de RAM então ele tem algumas coisas diferentes aqui no Brasil mas o aparelho em si é o mesmo mas tem uma diferença aí tá questão da TV digital que eu vou mostrar para você tá bom mas vamos lá abrindo aqui temos o bonitão a gente já abre ele tá vamos primeiro olhar o que vem na caixa nós temos o carregador olha só o carregador é formato lá do Oriente Médio como comprei em Dubai então você vai receber um carregador formato padrão brasileiro de 15 watts ele não é que o charge ele carrega na faixa aí de ele é que o Tiago mas não é tão rápido como a gente tá acostumado ele carrega na faixa de uma hora e meia o aparelho uma carga completa é uma bateria de quatro mil milhões por hora uma bateria bem grande mas você não vai receber esse esse carregador aqui obviamente né nós temos aqui gente o fone de ouvido eu acho bem legal a Samsung colocar fone de ouvido mesmo no celular é mais intermediário tem muita empresa que tá optando às vezes por não colocar principalmente as empresas chinesas já fazem isso muito tempo mas a gente tem aqui um fone bem simples tá não espere nada de mais ele não parece ser muito confortável quiser que não tem uma borrachinha aqui vamos colocar ele para ver ele é razoavelmente confortável assim não prendeu muito bem no meu ouvido mas de qualquer forma a gente tem esse mimo aqui né a entrada de 3.5 milímetros porque o celular tem a entrada para 3.5 e carregador USB o cabo USB tipo C tá bom que que acontece no brasileiro você vai comprar no Galaxy A50 ele vem gente com o cabinho para você poder ver TV digital a versão brasileira tem essa aqui de Dubai que eu comprei lá acho que não tem porque deve ser algo que não interessa muito para eles talvez ele até tenha já configuração pronta aqui eu acredito que de vocês padrão mundial mas não veio aqui no de Dubai eu percebi isso são coisas de regiões então a Samsung costuma fazer isso ela não vai colocar uma coisa que não utilizam lá mas se você comprar aqui você tem essa opção então vamos lá abrir o bichinho aqui para ir para a obra ali no capitalismo que beleza e aqui tá o bonitão galera olha só primeira coisa que a gente percebe deixa eu tirar só os adesivos aqui então beleza galera adesivos tirados e vamos lá esse aqui é o modelo azul tá a gente encontra o branco e também o preto eu peguei o azul que é mais diferente então chama um pouco mais atenção e eu gosto de trazer esses modelos para o vídeo que fica mais bonito na câmera também mas olha só a gente tem aqui aqui um design bem clean ele é bonito lembra a linha Galaxy S então a Samsung optou já nesses novos modelos por trazer um celular mais voltado para uma linha Premium apesar da gente ter aqui corpo de plástico tá então isso aqui é plástico dá uma resistência talvez um pouco melhor a quedas por não ser vidro né não trincar quando cai tudo mais mas não é aquele acabamento Premium que a gente vê nos celulares da linha S ele é um celular focado no custo-benefício então a gente tem a escrita da Samsung aqui temos uma saída de som aqui na lateral é mono a gente não tem som estéreo aqui USB tipo C e a entrada de 3.5 milímetros o que é muito legal a Samsung sempre se coloca no posicionamento de manter a entrada de 3.5 milímetros tanto que vem até com fone celular né aqui atrás temos uma câmera tripla a gente vai falar dessa câmera é uma câmera de 25 megapixels com uma de 8 e uma de 5 essa última de 5 ela é só para ajudar na profundidade de campo não é uma câmera que vai ser utilizada a de 25 a principal e a de 8 é uma wide angle uma câmera bem aberta o que eu acho muito legal a gente tem essa opção porque faz uma grande diferença nos do dia a dia e aqui o flash tá na parte de cima do aparelho nós temos só o microfone acredito aqui que seja para cancelamento de ruído os botões de aumentar diminuir volume trabalho destravar a tela e aqui na lateral a entrada para o seu chip a tela do aparelho é uma tela de 6.4 polegadas AMOLED tá então deixa eu desbloquear o aparelho já para vocês verem aqui a primeira coisa que você já perceberam é que tem desbloqueio na tela é legal a gente vê isso no aparelho dessa categoria só que tem um porém o desbloqueio não é tão rápido tá eu vou mostrar para vocês eu vou bloquear de novo quando o celular tá desligado ele aceita que você coloque o dedo mas ele demora bastante olha só coloquei vai aí ó vai um tempinho ele tá lendo beleza quando você liga a tela e põe o dedo ele já vai um pouco mais rápido tá ó colocar aqui de novo e ainda tá lendo agora foi você tem que colocar um pouquinho mais de pressão porque o modo que esse desbloqueio que funciona não é como a gente tem no S10 Plus por exemplo ele é uma luz ele emite uma luz mais forte no seu dedo e aí desbloqueia então é uma leitura um pouco mais demorada tem aparelhos com esse tipo do tipo de tecnologia que são bem mais rápido tipo OnePlus 6T eu acho que ele já ele é com luz ele desbloqueia mais rápido eu entendo que o aparelho intermediário Samsung não tinha como colocar o melhor tipo desbloqueio aqui mas achei um pouco lento você pode cadastrar aqui pela câmera frontal que é uma câmera de 32 megapixels a gente vai falar dela também você pode cadastrar a sua face para desbloquear mas é bem mais rápido só que não é tão seguro então você tem opção além além desses dois colocar a senha se você quiser que costuma ser o modo mais seguro agora indo para a tela a tela gente é uma tela como eu falei para vocês super amoled ela tem um brilho bem alto é uma tela bem grande pelo que vocês podem ver como falei de 6.4 polegadas e o maior destaque desse aparelho logo que você olha realmente a tela porque a Samsung domina o mercado de telas amoled ela tem uma tecnologia muito boa ela fabrica para outras empresas então ela consegue colocar uma tela muito boa no aparelho intermediário é sem grandes custos para a produção dela então que a gente percebe aqui é que nós temos pouquíssimas bordas o queixo é bem pequenininho ele lembra a linha do Galaxy S que é bastante tela apesar de ser um pouco mais largo pelo que eu percebo aqui e o note em gota eu acho legal note em gota porque ele ocupa menos espaço ele é um pouco mais discreto né não tem aquele o bigodinho que a gente está acostumado então é uma tela muito legal para o aparelho dessa categoria um dos principais destaques que a Samsung tem dado para a linha A são os pilares que dentre desses pilares né o que ela quer destacar no aparelho é a tela bateria e o desempenho que também tem um desempenho bem legal que eu já vou falar o professor para vocês mas é uma tela bem interessante para você consumir mídia jogar seus jogos vai muito bem a gente tem rodando aqui em termos de sistema a one Y que é uma versão aqui modificada do Android pela Samsung eu te mostrar para vocês elas são 1.1 e a gente tem um Android 9 então é uma modificação eu gosto eu acho bem interessante eu acho os ícones um pouco grandes visualmente mas ela tem bastante função para quem gosta de poder personalizar o aparelho então você consegue usar a tela dividida ela caiu muito bem em comparação a Samsung Experience que era a versão que a gente tinha anteriormente então tá um aparelho bem atualizadinho nesse sentido tá você vai pegar vai sentir sim que é um aparelho moderno a gente tem um modo noturno aqui para você poder utilizar com tela escura né de durante a noite tudo mais tem bastante coisa legal aqui mas realmente a tela é o maior destaque aqui desse aparelho tá deixa eu abrir um vídeo aqui para vocês verem aí só para não esquecer de mencionar eu não sei se eu já falei é uma tela full HD tá não é uma tela tela HD Plus nem nada disso eu peguei também o Galaxy a20 que eu vou trazer um box para vocês que é o antecessor dele e lá HD Plus mas é uma tela moleque também então é ainda assim uma opção bem legal deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho a tela rolando a funcionando e olha só a gente pode dar o pinte e aí ele preenche toda a tela então você tem bastante conteúdo disponível aqui para ver são seriados e tudo mais as cores são boas a gente tem cores bem fortes aqui né que saltam os olhos é uma característica da amoled aqueles pretos bem preto porque o amoled ele deixa escuro ele literalmente não liga a tela onde tem os pretos então você tem uma fidelidade preto praticamente perfeita e é uma tela que não deixa nada a desejar tá é uma tela que bate sim até concorrentes mais altos em termos de faixa de preço porque a Samsung domina o mercado aí de telas e olha só vou aumentar o som aqui no máximo o som sai todo por aqui tá pelo que vocês estão vendo o som é alto eu achei que ele tem um volume razoavelmente legal em locais barulhentos você vai conseguir escutar sem grandes problemas mas você não vai ter um som estéreo com nada com na nenhuma nenhum tipo de DTS tecnologia mais avançada nesse sentido ainda assim ele atende aqui a necessidade do dia a dia uma coisa que eu não gostei muito é que eu vou fazer esse ponto aqui ó quando você segura assim beleza eu vou colocar o joguinho aqui para vocês verem mas se você colocar o celular dessa forma que você vai tapar o falante e ele tapa bem quer ver deixa eu mostrar para vocês aqui olha só tá tocando e ó coloca ele fecha total tá vendo mas eu entendo que a Samsung deixou esse espaço aqui para você segurar o aparelho dessa forma né aqui e não ser afetado quando você tiver jogando ou vendo algum conteúdo e além disso você tem um fone de ouvido de ouvido também que você pode utilizar então não é nada demais aqui vai atrapalhar mas é um detalhe importante você falado e eu gostei do só eu achei que é um som ele não estoura ele não tá batendo metálico nem nada disso é um é um falante mono mas ainda assim com uma qualidade muito boa Bora jogar o joguinho aqui galera para gente testar um pouquinho vocês verem nós temos aqui o Exynos 9610 tá que é um processador muito competente ele tá equiparável ali mais ou menos com o Snapdragon 660 que é um processador é bem potente também e 4 GB de RAM então para uso no dia a dia você não vai ter nenhum problema eu tô rodando Asphalt 9 aqui com os gráficos praticamente no máximo e vocês podem ver que ele tá rodando bem fluido então no multitarefa vai bem você não vai ter problema nenhum a Samsung OneY né que a interface aqui do Android da Samsung eu acho ela um pouco pesada e eu senti em alguns momentos um pouquinho de lerdeza onde não deveria ter e não é pelo processador eu sinto que é mais pelo tempo mas o bichinho vai bem e a tela dele também vai muito bem vocês podem ver que conteúdo tá rodando de boa tá de noite agora por isso tá um pouco o jogo né está de noite por isso parece tá um pouco escura a tela mas tá com uma luminosidade muito boa aqui no momento que eu tô jogando que que acontece esse é um processador que tem 11 nanômetros se eu não me engano então ele tem uma tecnologia já mais nova em termos de tamanho do processador que ajuda a trazer economia de bateria como a gente tem uma carga de 4.000 mAh aqui dentro você tem celular para o dia de um dia inteiro sem grandes problemas você não vai sofrer você pode dar a carga só no final do dia se você for muito hardcore se você é um cara que usa demais o aparelho e vai sair de noite é bom dar uma carguinha antes porque dependendo da forma que você for usar ele não vai durar tanto assim mas é assim para 95% dos casos vai atender a gente tá falando de uma tela que economiza bateria que é uma já um amoled mais uma bateria de 4.000 mAh de 12 horas e um processador que ajuda também na economia então e ele é bem fininho tá se vocês verem as pessoas dele aqui ó ele é bem fino tem a uma curvatura aqui que dá uma pegada legal e é leve então se eu sou que acertou bem nessa bateria aqui agora as câmeras galera como é que ele se sai é um teste muito inicial que eu fiz porque afinal de contas de um boxe né mas aqui na frente nós temos uma câmera de 32 megapixels e aqui como eu falei 25 8 e uma câmera aqui de 5 megapixels que é só para auxiliar na profundidade de campo eu achei que tá bem satisfatório essa câmera achei que tá uma câmera muito boa para a categoria que ele se propõe inicialmente no sério que eu fiz o estúdio aqui quando eu desligar as luzes ele não fica com uma iluminação muito boa e ele não sofreu como eu vi alguns outros celulares sendo problema o menu que a gente tem é praticamente o menu que a gente encontra nos outros celulares da Samsung tá a gente tem aqui a câmera normal vejam só vocês então a câmera a câmera normal aqui para você tirar foto e a white angle olha só como ela abre mais olha a diferença normal e o white angle tá E aí você tem o modo de vídeo para você filmar que só filme 1080p a 30 frames por segundo infelizmente apesar do processador permitir a Samsung não libera 4k nem nada disso por causa da estabilização 1080p a 30 frames por segundo ela consegue dar estabilização eletrônica acima disso ela não consegue mas eu acho que deveria liberar porque isso quem escolhe é o cliente né então é só avisar que o pessoal vai saber mas enfim temos aqui movimento lento que é como se fosse câmera lenta time-lapse a foco dinâmico esse aqui é o famoso fundinho embaçado vocês vão ver algumas fotos aí então você pode até selecionar aqui ó o quanto que você quer desfocar na câmera funciona bem como ele utiliza uma câmera auxiliar na traseira de 5 megapixels ele consegue recortar bem e você pode até selecionar depois para desfocar mais ou menos Ok o modo Pro que é o modo manual e o panorâmico que dá para você tirar fotos aí diamantes a digamos assim a panorâmica é o próprio nome diz ambiente maiores aqui na câmera frontal de 32 megapixels Olha só vocês já tá pegando aqui a minha câmera de cima a gente tem um modo wide angle aqui vocês estão vendo que é uma câmera mais aberta e a normal ela fecha um pouco ela abre um pouco tá vendo aqui o que que acontece esse modo é simulado então não tem duas lentes aqui para você fazer uma troca a câmera faz um crop então ela corta ela aproxima um pouco quando você coloca o modo mais fechado e ela abre para lente normal quando você coloca o modo mais aberto eu acho legal é uma forma assim quando você troca foto você pede resolução tá todos um digital você pede resolução mas como a gente tem 32 megapixels aqui você pede muito pouco então o próprio acaba não atrapalhando você tem bastante megapixels ajuda muito nisso tá bom o que eu percebi aqui das câmeras inicialmente quando tem bastante luz disponível vai bem de boa fotos e low light a câmera principal se ela sai razoável não espere nada demais e a câmera wide angle já sofre bastante assim modo noturno na wide angle é bem sofrido já em condição de luz intermediária a boa ela sai super bem e é legal você ter essa flexibilidade porque câmeras wide angle permitem que você tire foto você tem mais espaço na foto então se você tá um lugar apertado ou tem uma galera para sair na foto você consegue dar conta com a wide angle tá bom já o último sensor como vai para vocês você não consegue utilizar então a gente tem na verdade duas dois sensores que funcionam e um para auxiliar na profundidade de campo então meus queridos e queridas as primeiras impressões são muito boas eu acho que o aparelho que tá bem acertada onde ele tá se posicionando principalmente pela faixa de preço atualmente a Samsung optou por fazer algumas trocas né então por exemplo essa traseira de plástico é você pode até pensar pô vai deixar o celular muito simples mas na pegada aqui ó ele não dá a impressão do seu celular é simples entendeu dá deixa eu que achei estranho que deixa bastante marca de dedo aqui ó não tanto quanto vidro mas olha só né um pouquinho a esqueci de mostrar uma coisa gente ou meu Deus do céu já que eu falei da marca de dedo ó tô comendo bola aqui para aí olha só desculpa que eu esqueci de mencionar para vocês tá ele vem com a capinha isso é bem legal então já é uma coisinha menos que você gasta e aí você você vai utilizar ele na capa de plástico então você não vai ficar sujando aqui é claro tá mas ainda assim é o aparelho que não não passa essa sensação de ser barato ele tá ali de acordo com o que a gente espera da categoria Samsung conseguiu fazer trocas que eu acho que fazem que vale muito a pena focar na tela o cara bateria e não desempenho bom por um preço justo principalmente depois do lançamento ele fica mais interessante ainda então eu vou fazer os testes para depois trazer um review para vocês vai ter um box do Galaxy a 20 que eu já comprei lá em Dubai também e aí eu trago as impressões depois faço um comparativo entre eles e tal vou fazer um joguinho legal aproveitando que eu tô com os outros dois aqui mas ainda assim as impressões iniciais são bem legais eu acho que o aparelho que tá bem competitivo aqui no Brasil para o que ele se propõe Beleza então deixa aí seus comentários o que que você achou se você tem um comente aí também eu vou deixar os links aqui na descrição caso você tem interesse não esquece de instalar o tec pague menos para ajudar você a pesquisar o melhor preço do Galaxy a50 eu sou becker valeu e tchau tchau galera